CB, Ranger Rapariga, Rapariga, o terror dos graves Tchau, tchau Tchau Apoio é o Jim Bass e Johnny Madeira Tchau 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 Mais um CD com a marca B.J. Otávio Mix De Araguaína Tocantins 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mixagens e Produções DJ Otávio Mix De Araguaína, Tocantins E o Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ranger Rapariga. O terror dos graves. Se inscreva. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I E aí E aí RANGER RAPARIGA RAPARIGA O TERROR NOS GRAVES Pra matar a saudade, eu fico lembrando do rebolando Tão certamente eu tô sentando, se apesar eu tava mostrando Mas, pra matar a saudade, eu fico lembrando do rebolando Rebola, 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 rebola WS máppadam tá te olhendo dançando Fica, má 거�ó E aí